Foram quatro, cinco meses de luta, e nessa noite, o Nossado Meus Guerreiros foi um prazer pra mim poder ser o seu dono nesses últimos meses. Espero que você esteja muito feliz do céu. Certeza que você está no céu, no seu lugar. Muita gente pode achar que é bobeira, mas só quem tem um animal em casa, que se tem um garinho por ele, sabe o que é isso? Hoje eu estou chorando, mas estou muito feliz porque eu pude ser seu dono nesses últimos quatro, cinco meses. Espero ter mudado sua vida um pouco. Do jeito que você mudou a minha, porque você mudou a minha demais. Você nunca vai ser esquecido. Nunca vai ser esquecido. Muito obrigado por tudo. Esse vídeo é uma homenagem para você, meu amigo guerreiro, de tantas lutas, de tantas lutas, batalhas. A gente lutou junto até aqui, no máximo que deu. Eu estava fora de casa, fiquei um mês fora de casa e todo mundo me falava que você estava sentindo, você estava sentindo. A gente tentou ração, suplemento, soro, veterinário e parece que você me esperou chegar em casa. Eu tive que sair um pouco, fui para Belo Horizonte e voltei. Parece que você me esperou chegar em casa para poder ir. e eu nunca vou te esquecer. É ruim agora, nesse momento que acontece, mas eu sei que você está em um lugar muito feliz nesse momento, do lado de Deus. Foram vários momentos, vários vídeos legais. Você virou um personagem, você ganhou uma voz, porque você merecia. Você foi uma estrela aqui na terra. Foi uma estrela, um macaco, um cavalinho sem orelha, que não tinha dono e foi adotado por quase 150 mil pessoas aqui do canal. Eu queria deixar o meu agradecimento a vocês por tudo que vocês fizeram, pelo carinho que estiveram com ele e comigo. São cinco meses, acho uns cinco meses que você está lutando contra tudo, contra todos e se provando. ser o guerreiro que você é. Hoje a gente vai, eu não acho legal mostrar para vocês essa situação, porque ele não é esse. O guerreiro não cai deitado, cai em pé. Você caiu em pé, cai em pé. Você é o mundo usado mais forte e resistente que eu conheço. Eu tive o prazer de conhecer. Mas espero que você tenha se tratado com muito carinho aqui, cara. Espero que você tenha gostado das novas amizades que você fez aqui. Porque você mudou a vida de muita gente. Muita gente. Obrigado. Pessoalmente, obrigado por tudo. Obrigado por ter esperado chegar aqui para poder estar aqui para terminar nesses últimos dias. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Sua memória sempre vai estar no meu coração. e vou poder te enterrar aqui na minha casa, na sua casa. Você vai ter um lugar para chamar de casa. Vai que eu desço. Deixa eu ver suas. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.